Caribe, uma das festas que marcaram a época de volta em clima de flashback. Façanha de Julião Biagio. A edição especial agitou o Clube do Bosque com diversas atrações. É uma oportunidade muito bacana que o Clube do Bosque abriu para a gente. Então nós estamos jogando uma outra semente para poder voltar com o baile que já foi tradição aqui nesse clube. Já foi tradição na cidade aproveitar essa deixa da época dos bailes, vamos dizer, dos bailes do Havaí da cidade. Então o Caribe, nós estamos vindo com banda hoje, uma proposta nova no flashback do Julião aqui no Clube do Bosque. É a primeira vez que vem com banda e pelo visto o povo está gostando desse novo formato. O lance do Pense Rosa, eu falei para o pessoal, já que vocês têm que pensar na peça branca para a festa, Pense Rosa também. Porque outubro é muito bacana esse movimento da campanha de combate ao câncer de mama. Então é bom que o pessoal preste atenção, motive, dê toque para as mulheres que ainda não se tocaram sobre isso. É uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante.